E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano. Seguinte, galera, a gente tá aqui em Natal e vai dar um rolê aqui hoje, mano. Fazer várias coisas. A primeira coisa que a gente já vai começar fazendo hoje é pegando esses brinquedinhos aqui pra dar uma volta. A gente vai dar um rolêzão de bug. Rolê de bug, mano, ele vai ser louco. Esse bug aqui, galera, ele tem quase 500 cilindrados. É bem forte, bem forte mesmo. Tá preparado, Gorgi? Ah, eu nasci preparado pra tudo, né? Aventuras Radicais é com nós. Tá preparado, Bazucão? Você e vós não quero falar. Olha esse aqui, galera. Esse aqui é um bug de mil cilindrados. Esse é forte, hein, mano? Esse é potente. O negócio aqui anda demais, mas esse aqui, infelizmente, a gente não vai andar hoje. Dá uma ligadinha aí pra nós ver. O pessoal gosta de dar uma acelerada. Dá uma aceleradinha. Ô, louco, bicho! Eu quero ir nesse agora. Onde que nós vai com esses bug? Nós vamos agora dar um rolê na praia, na duna. Vamos andar, vamos rodar bastante agora. Vamos rodar aí a base de uns 30 quilômetros. Beleza. Tá preparado, Dogmao? Deus quiser, mano. Vamos tirar um rachinha de quadriciclo? Tá, tudo, foda-se. Rachinha de quadriciclo? Pular a vida, árvores. Rampar coqueiro? Loucura. Mano, vamos com cuidado. Vai até de capacete pra eu conseguir filmar na GoPro pra vocês, beleza? Ó, o carinha aqui, ó, que trampo aqui, ó. Acompanha. Salve, moleque doido. Locadora gostoso. Ó o nome da locadora. Então, galera, o rolê vai ser louco, então já acompanha aí. Se você é novo, não esquece de se inscrever clicando aqui abaixo. Meu Instagram que tá aparecendo aí na tela, segue lá, que eu posto bastante coisa, inclusive, eu tô até viajando, eu tô postando coisas da viagem, então segue lá o meu Insta, beleza? Esse aqui é o quadriciclo que eu vou andar. Olha o naipe do bagulho, mano. Bazucão, pegou um automático ali, é moça. Eu vou ali no manualzinho, né, mano? Esse aqui, manual, o negócio é bruto. Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês o jeito que é. Ó, você liga o painel dele aqui. Olha lá, tá em neutrinha já. Partida, é aqui. Vamos dar uma partidinha. Ó, ligou. E o acelerador é aqui, não é aqui. É aqui, ó. É, molecada. Igual moto, o pedal de marcha é aqui, só que todas as marchas são pra cima. A neutra é a primeira marcha, depois você manda pra cima é a primeira, manda pra cima é a segunda e por aí vai. Entenderam, rapaziada? Então esse vai ser o buguinho de hoje, meu capacetinho. Trouxe aqui comigo pra Natal, pra dar uma volta, né, mano? Vamos testar isso aí e vamos começar o vídeo, beleza? E aí, galera? Beleza! Como vocês estão? Seus motos da cabeça! Vocês estão de boa! Eu vou de boa, tio! Mano, eu fico de 4x5, tá ligado? Galera, vamos esbravando o Natal de 4x5, mano. Que rolê louco, tio, que rolê louco. Olha a beirada da praia aqui. Ali, 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 ali. Mano, eu tô dando um cavalinho de pau com esse 4x5, que eu fico maluco, tio. Olha esse vídeo. Eu não aguento, tio, é, porque eu fico maluco. Eu quero ver esse, mãe. Vou comprar um monte de areia pra deciclo ou tá na sala de casa, tá ligado? Só pra eu ficar dando cavalinho de pau com um louco, mano. Olha o Ronaldo. Vai, Ronaldo, ó. Não, olha aí. Eita, caralho. Vai, vai, morre, mano. Ó, chama no grau. Moleque, você acha? Esse 4x5 é muito forte, galera. O que vocês estão achando do rolê aqui, ó? Não sei se ele tá saindo de novo, né? Ó, tá achando. Quem que anda de capacete em Natal? Num 4x5? Só eu mesmo, mano. O povo olha assim tudo estranhando, tá ligado? Falando, mano. Que moleque. Quem que vai andar? Quem que ele tá andando de capacete? O que ele me diz que eles são? O que eles são? O que eles são? Vou dar o rolê aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o que eles querem. A gente deve visitar ali. O que é? Deixa eu ver o que. Vou te mostrar. O adunulê que tem aqui, né? É o março do clima, tá ligado? Muito da hora o negócio. É, 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 é. O que é isso? O que é isso? Dá um ligue. Ah, um ligue nisso. Fica só vendo Vou ligar 4x4 4x4 Aqui é violeta gravando as montanhas ladrão 4x4 galera 4x4 Ele A frente fica mais pesada É mais fácil É mais fácil de capotar Eu capotei hoje Eu não filmei Tira pra tudo Como soco Vem cá Ronaldo Chama filho Chama Eu vou ser Ronaldo Caraca Tira de novo Tamo junto Eita porra Oii Calma ai Aqui na cabeça Ai que pariu que você dá cabelo de pau com um quadriciclo, eu não consigo, eu acho que é muito gostoso Galera, muito forte isso aqui, ele tem quase 500 cilindradas, a XJ tem 600 cilindradas Eu to muito morto na roleta, vamos dar um rolezinha aqui para a galera ver, deixa eu esperar lá Vamos né galera, para vocês, dá um take, calma ai Nossa senhora, carai viado, bagulho espergou tudo para baixo Travou ali, foi lá com o 4x4 Estou com meu parça, já que ele ta fudido ali, vem Falei de coqueira aqui mano Falei de da onde? Eita Caraca É? Vamos ver se ele sai daqui Não, 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 não Vem xJ, rapá Vamo, 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 vamo voltar lá, que você ta esperando Nossa senhora Chama filho Vamo, vou conseguir o que, ó O terceiro então É drift É cavalo de pau Cavalo louco, Аtas Seado Cavalo louco Ó Carai Deus, que tome, gado Quem é novo, galera, não esquece de se inscrever no canal Para o meu canal e o dedo Deixa o like E vou continuar com o passeio turístico aqui em Natal Vários vídeos aí, galera Vários passeios, beleza? Então, fiquem ligadões Porque eu vou estar sempre Trazendo coisa nova para vocês aí Daqui Olha o caralho Uau, gente, tio Não imagino não, moleque O bagulho é igual uma vaca, tá ligado? Você encontrou Demorou? Vou encerrar esse trecho por aqui E continua com a gente, beleza, galera? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje Vocês viram aí, mano, quase se matei lá no quadriciclo, mano Mas a diversão foi muito massa, mano Foi muito foda mesmo Então, se você também achou legal Não esquece de deixar o like e seu comentário aqui abaixo E se você é novo, se inscreve Muito obrigado a todo mundo que está aí acompanhando E até a próxima, hein? É nóis! Valeu! Fui! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho